A partir desta quarta-feira, a comunidade farrupilhense poderá fazer uma visita e aprender muito com a equipe da Consul. A carreta permanece no Largo Carlos Fetter até o sábado. São aulas de culinária e artesanato totalmente gratuitas. O horário dos encontros será das 11 da manhã às 7 da noite. As mamães também poderão levar as crianças, que terão um espaço recreativo com atividades variadas. Aqui na culinária nós temos cinco horários diários, que inicia às 11 da manhã, com 40 minutos de duração e as aulas vão até às 7 horas da noite. Nos intervalos nós também temos as aulas de artesanato, no qual nós fornecemos todo o material e o que as pessoas que virem à aula produzirem, elas vão levar de presente. Aqui na culinária nós oferecemos o livrinho de receitas, servimos a degustação e temos um concurso cultural de receitas que vai oferecer um purificador de água da Consul para a melhor receita. Quando as pessoas vêm à aula de culinária nós explicamos como participar desse concurso, que é um concurso que nós já temos há cinco anos, quando existe esse projeto, viajando pelo Brasil já e oferecendo todo sábado essa premiação do concurso cultural de receitas. Existe a necessidade de inscrição ou as pessoas interessadas, homens e mulheres, podem chegar a qualquer hora e participar? Bom, nós queremos dizer que é um prazer muito grande receber a todos, tanto os homens como as mulheres. Não há necessidade de inscrição nenhuma, apenas chegar a cinco minutinhos antes de cada aula. As aulas de culinária, como eu já disse, iniciam às 11, depois tem a 1, as 3, as 5 e as 7. E as 2, as 4 e as 6, nós temos as de artesanato. Então as pessoas podem vir, assistirem às aulas, participar desse projeto maravilhoso da Consul, no qual nós damos dicas de boa alimentação e temos também um brinde no primeiro dia de culinária. É um projeto completo e muito bacana. As pessoas poderão ter acesso às aulas sem a necessidade de levar nenhum tipo de produto ou material. Apenas queremos que as pessoas compareçam. Aqui na Carreta nós sempre temos um cafezinho quentinho, uma aguinha geladinha. E a gente pede, não é obrigatório, é espontâneo. Quem quiser trazer um pacotinho de alimento não perecível, nós fazemos essa arrecadação, porque em todas as cidades nós escolhemos uma instituição carente e oferecemos esses alimentos. Esse é o presente que o participante vai dar para uma instituição de farroupilha, mas não é obrigatório esse compromisso de trazer o alimento. É uma doação. É uma doação espontânea, não é obrigatório. A gente só pede para quem quiser, poderá trazer um pacotinho de alimento não perecível, que no sábado, junto com a premiação do nosso concurso, nós também fazemos a doação. E as mamães podem virem participar e deixar os filhos, as crianças, no espaço reservado para eles serem atendidos na parte da recriação. Exatamente. As mamães vêm à aula de culinária, vêm à aula de artesanato, e lá embaixo nas tendas, no artesanato, nós vamos ter pessoas especializadas que vão dar toda a atenção e monitorar as crianças que quiserem fazer a recriação.